Ah, que bom você chegou, bem-vindo a Salvador, coração do Brasil. Vem, você vai conhecer a cidade de luz e prazer, correndo atrás do trilho. Vai compreender que o baiano é o povo a mais de mil, que ele tem Deus no seu coração, o diabo no quadril. Nós somos Carnaval, nós somos, nós somos Zulia, nós somos, nós somos o mundo de Carnaval, nós somos Maria. Nós somos Carnaval, nós somos, nós somos Zulia, nós somos, nós somos o mundo de Carnaval, nós somos Maria. Ah, que bom você chegou Bem-vindo a Salvador Coração do Brasil Bem, você vai conhecer A cidade de luz e prazer Correndo atrás do frio Vai compreender que o baiano é O povo a mais de mil Que ele tem Deus no seu coração E o diabo no quadril We are carnaval, we are, we are folia We are, we are the world of carnaval We are Bahia We are carnaval, we are, we are folia We are, we are the world of carnaval We are Bahia We are a Bahia Vai compreender que o baiano é um povo a mais de mil Que ele tem Deus no seu coração e o teatro no quadril We are carnaval, we are, we are folia We are, we are the world of carnaval, we are Bahia We are carnaval, we are, we are folia We are, we are the world of carnaval, we are Bahia